Na Galeria Sétima, as pinturas surgem antes mesmo da galeria propriamente dita. No interior, o que se vê é uma série de obras que convida a uma viagem e tanto. A Sétima surgiu dentro dessa necessidade de a gente tentar mostrar um trabalho de artistas talentosos num lugar mais cultural e nada melhor do que a Vila Madalena. A escolha de um local próximo ao Beco do Batman foi casual ou...? Foi pensado. Nós queríamos mesmo ter um local aqui por perto, perto do Beco. Tivemos a sorte de aparecer esse imóvel aqui. A ligação direta com o Point se dá através de grafites que artistas como Enivo e Thierrude pintam em suas paredes. Resultado da fusão de duas casas de arte, o coletivo 132 e a Full House, a mistura deu tão certo que desde que a Sétima abriu as portas em 2012, o Baixo Madalena não foi mais o mesmo. Cristiano Cano é um dos pilares da galeria. Mestre em cinegrafia, começou com shapes para skates, trabalhou com desenhos de grandes artistas e já foi curador de feiras voltadas para a arte de rua. Skate me fez conhecer grandes artistas que até então eram conhecidos como desenhistas, designers, uma galera muito jovem, mas muito criativa. Os artistas da casa e convidados costumam agitar o pedaço com exposições que vão de pinturas a instalações, passando por gravuras, fotos, esculturas. Todas com forte viés crítico e apelo social. A proposta de ser um espaço aberto a múltiplas expressões artísticas atraiu pessoas de vários segmentos. A mostra fotográfica do nigeriano Chai Modu, com fotos que fez nos anos 90 dos maiores ícones do Hip Hop americano, sacudiu a galeria. O rapper Chupac, um dos cliques do fotógrafo, ganhou um grafite no beco. O que é meu irmão? Olá, cara. O que é meu irmão? Como você é, mano? Ok? São Paulo, na casa. Eu estou aqui. Para ver meus irmãos. Eu vim para ver meus irmãos e irmãs brasileiros. Show-lhes o amor, ok? New York na casa. Não satisfeito com as exposições, o staff da Sétima incluiu na agenda uma vez por mês o Sarau do Buu, evento voltado a experimentações poética e literária. Brasil! O Brasil não conhece o Brasil. Brasil! Voltar para casa sem levar um tiro. Participações de peso, como o do rapper Triolo, já integraram o elenco. A ponte filantrópica com a comunidade é feita quando a galeria segue espaço para as feiras artesanais. E lá, disfarçadas entre bolsas, roupas e livros, estão as telas, seduzindo diretamente os visitantes. E são justamente elas, as pinturas, cujo spray é substituído por tinta acrílica ou a óleo, as pratas da casa. E a água, disfarçadas, os culpistas, os caminatas , os caminatas, os caminatas, os caminatas e as ferragas. São tudo que é melhor do que o rádio. Inverso de fitos, o caminatas, os caminatas, os caminatas e a quadrução, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma